O que é a palavra mais importante que é a palavra de Deus? Vem! Quem é amante da palavra de Deus? Glória a Deus! Eu estou aqui, eu estou lembrando de ontem. Eu estou lembrando da palavra de ontem, Pedro. Eu queria que a igreja tivesse aqui toda. Mas amém. Glória a Deus! Pegarem, irmão Carlos. Glória a Deus! Bom, Carlos vai estar pregando aqui essa noite. Um grande amigo meu, amém? Amém! O nome de Deus. Quero desistir até agradecer a minha presença. Os meus filhos estão com uma fileira de amigos ali atrás, hoje não, meu Deus. Mas vai dar tempo de dar uma oportunidade para os vasos, tudo. Meu pastor, tá aí? Amém! Ô meu Deus do céu, meu Deus do céu! Forte pra costa! Amém! Aplausos! Amém! Aplausos! 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 O que é que eu vou fazer com uma coisa de amigos aí? Por causa do dia 26 eu vou estar lá. Vamos pegar lá para nós. Eu vou convidar os irmãos. Amém, não vamos fazer uma força para estar lá. Agora eu quero apresentar a Deus a vida do irmão Carlos aqui. Amém! Eu gostaria que vocês cheguem desse irmão para cá. Ele é uma vinheta. Ele é um de Deus, irmão. Tem um trabalho maravilhoso Isso aí Gerson, nessa microfone Glória a Deus, Deus usou agora E tem um trabalho maravilhoso E essa noite aqui ele vai estar pregando aqui Muito vivo, coração muito grande E Deus vai usar ele essa noite aqui Bem, Deus em nome de Jesus Pai, quero colocar o Pai a vida do meu irmão Carlos Nas suas mãos Ó Deus, o Senhor essa noite Através da vida dele, possa falar aos nossos corações Ó Deus, guarda ele, Senhor Ó Deus, vem usar ele aqui Essa noite, ó Pai, com a maior galáia do Senhor Aos nossos corações Meu Deus, quero aqui agradecer, ó Pai, pela vida dele Ó Deus, por essa oportunidade, ó Pai Ó Deus, que o Senhor nos consiga De ouvir o Teu Filho aqui essa noite Meu Deus, venha falar aos nossos corações Deus, traz, ó Pai, a Tua Palavra Revelada, ó Pai, porque nós queremos Meu Pai, ouvir a Tua voz aqui essa noite E a igreja concorda comigo e diz amém Amém E a palavra, ó Senhor, meu Deus Amém Boa noite, igreja Amém Padre Cristo, seja com todos Amém Pode sentar em nome de Jesus Amém Antes de eu trair isso aqui Eu gostaria de chamar minha esposa Que vai me dirigir É algo que Deus colocou em nosso coração Amém Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Certo dia O nosso Senhor Jesus Cristo Ele disse assim Aonde houvesse dois ou mais reunido Em nome dele Ali ele estaria presente Aleluia O Senhor está aqui, irmãos Aleluia Nós não podemos ver Mas não podemos sentir a presença Aleluia Eu estou sentindo a presença do Senhor Aleluia Aleluia Eu agradeço a Deus Pela oportunidade E pela vida do meu irmão Ezequiel Quando ele teve feito esse convite Essa semana Eu estava indo trabalhar Ele falou comigo Varão, sábado Falei Glória a Deus E na quarta-feira De manhã cedo Eu e minha esposa acordamos Ficamos a volta de sete horas Ficamos refletindo um minuto Ali deitado E ela falou comigo assim Mas antes disso eu falei Eu preciso de uma palavra, Senhor Para a tua igreja No sábado E eu olhei A Bíblia para um lado e para o outro Falei, Senhor Uma palavra E na quarta-feira cedo Ela falou comigo assim Ela acordou e falou comigo assim A igreja Quase todas as igrejas Quase Já não vemos falar mais Sobre o Espírito Santo Eu falei Glória a Deus, Senhor É esta mensagem E desde que eu entrei aqui Espírito Santo Espírito de Deus E fui na sua camisa O Espírito Santo de Deus Eu falei Glória a Deus O Espírito testifica A minha igreja do Senhor Deus é fiel Ele se faz presente aqui, irmãos Quero dizer para vocês Que eu sou apenas um discípulo Vem, irmãos Não sou pastor Sou evangelista Pela misericórdia do Senhor Não fiz teologia Eu vou pregar Aquilo que o Espírito Santo Colocou no meu coração Para nós Para nós Viu, irmãos Para nós Amém, igreja? Amém E o ladrão da semente Não tem poder Nesta noite De roubar a palavra, não Amém, irmãos? Fica ligado Que você vai entender O Espírito Santo Quer falar conosco Nesta noite Amém, irmãos? Glória a Deus Aleluia Você que toça a palavra de Deus Abra junto comigo João Capítulo De número 14 João 14 Aleluia A partir do versículo 15 Jesus promete O Espírito Santo Glória a Deus Glória ao Pai E ao Filho E àquele que vive eternamente Aquele que disse Eu vou para o Pai Mas eu voltarei Para buscar a minha igreja Aleluia Você que pode, irmão Se coloca de pé Em referência A palavra do Senhor Em nome de Jesus Se coloca de pé Você que pode Aleluia João Capítulo 14 A partir do versículo 15 Aleluia Deixe o Senhor Falar conosco Nesta noite, igreja Deixe Ele falar conosco João 14 A partir do versículo 15 O título da minha Bíblia Está escrito Jesus promete O Espírito Santo Aleluia Diz assim Jesus continua Se vocês me amam Obedeça os meus mandamentos Versículo 16 Eu pedirei ao meu Pai Ao Pai E Ele lhes dará O auxiliador O Espírito da verdade Para ficar com vocês Para sempre Versículo 17 O mundo não pode receber Este Espírito Porque não pode ver E nem conhece Mas vocês O conhecem Porque Ele está com vocês Porque Ele está com vocês E me verá com vocês Versículo 18 Eu não vou deixá-los abandonados Mas voltarei para ficar com vocês Daqui a pouco O mundo não me verá mais Mas vocês me verão Porque eu vivo Eu vivo E vocês também me verão Versículo 20 Quando chegar aquele dia Vocês ficarão sabendo Que eu estou no Pai E que vocês estão em mim Assim como eu estou com vocês 21 A pessoa que aceita E obedece os meus mandamentos Prova que me ama E a pessoa que me ama Será amada pelo meu Pai E eu também o amarei E lhe mostrarei quem sou Então 22 Então Judas O não Judas O não Judas Iscariotes Perguntou Senhor Como é possível Como será possível Que o Senhor Mostre somente A nós E não ao mundo Quem é o Senhor 22 Jesus respondeu A pessoa que me ama Obedecerá A minha mensagem Obedecerá A minha mensagem E o meu Pai O amará E o meu Pai E eu viveremos Viveremos E viver com ela A pessoa que não me ama Não obedece A minha mensagem A mensagem Que vocês Estão escutando Ela não é minha Mas é do Pai Que me enviou 25 Tenho dito Isso Enquanto estou Com vocês Mas o Auxiliador O Espírito Santo Que o Pai Vai enviar Em meu nome Ensinará A vocês Todas essas coisas E fará O que? Lembrem De tudo O que eu lhe disser A vocês 27 Deixo Deixo com vocês A paz A minha paz Que eu lhes dou Não lhes dou A paz do mundo A dar Fiquem Não fiquem aflitos E nem eu tenho medo 28 Vocês ouviram O que eu disse Eu vou Mas voltarei Para ficar com vocês Se vocês Se vocês Me amassem Ficariam alegres Sabendo que eu vou Para o Pai Pois O Pai É mais poderoso Do que eu Digo isso Agora Antes que essas coisas Aconteçam Para que quando Acontecer Vocês creiam Versículo 30 Não posso continuar A falar Com vocês Por muito tempo Pois está chegando Aquele Que manda Neste mundo Ele não pode Ele não tem poder Sobre mim Mas o mundo Precisa saber Que eu amo E o Pai E que por isso Faço tudo aquilo Que Ele me manda Levante-se E vamos sair daqui Glória a Deus Aleluia Pode assentar a igreja Em nome de Jesus Irmãos Aqui O Senhor Jesus Advertindo Aqueles que Ouviram Naquele dia Ou à noite Porque aqui Na palavra Não fala Se quando O Senhor Jesus Cristo Falou O que aconteceria Que o Espírito Santo Viria Que Ele teria Que para o Pai Ele não disse Ali nesse texto Se era à noite Se era à tarde Ou se era amanhã O que nós sabemos É que Ele nos deu Uma direção Do que aconteceria Qual seria A postura Qual seria O trabalho Que o Espírito Santo Faria Para aqueles que querem Para aqueles que querem Porque o Espírito Santo Está aí Irmãos Chegará o momento Que o Senhor O recolherá O céu Será selado Irmãos Chegará aquele dia Que o Senhor Prometeu Que Ele iria Mas Ele voltaria Novamente E nós sabemos Que o Filho de Deus Não é Filho do Homem Para que linda Se Ele disse Que Ele voltaria Ele voltaria Até para as vidas Homens de Deus Mulheres de Deus Que se encontram aqui Ele prometeu Que Ele vai voltar Ele voltará E Ele pegará Muitos de surpresa Né, cara? Muitos Serão surpreendidos Pela volta dele Porque a Bíblia diz Será um piscar de óleo Naquele momento Ele pegará Muitos de surpresa Será pela misericórdia Do Senhor Vamos fazer aqui Um pequeno Resumo Ele começa dizendo Igreja do Senhor Ele diz assim Olha Se vocês me amam Obedece O Deus manda-me Ele fala Para aquele povo Que estão ouvindo Ele E fala para nós Dessa noite Porque Ele não mudou A igreja Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ótimo Hoje e sempre Ele diz Que os céus e terra Passarão Menos as palavras De Ele Dói igreja Do Senhor Ele está nos Adivestindo Se você Me ama Obedece Meus mandamentos Ele fala Para a igreja Nessa noite Ele diz Eu pedirei Ao Pai E Ele lhe dará O auxiliador O Espírito Da verdade Ele diz Que Ele vai Que Ele pediria Ao Pai E Ele enviaria Quem? O auxiliador O Espírito Da verdade Ele diz Que Ele não nos deixaria Ófão Que Ele não nos deixaria Ófão Que Ele estaria Conosco Todos os dias Não acredita Igreja? Este estaria Convosco Todos os dias Até a consumação Do século Glória a Deus Aleluia Ele disse Eu estarei Convosco Eu enviaria O Espírito Santo O auxiliador Para ficar com vocês Para sempre Meu irmão Ele diz Eu enviarei Para ficar com vocês Para sempre Para sempre Irmãos Glória a Deus Aleluia Santo é o nome Do Senhor Que se faz presente No 17 Ele continua falando O mundo não pode Receber este Espírito Porque não pode ver E nem conhece Mas vocês conhecem Porque Ele está com vocês E viverá em vocês Por que o mundo não conhece? Glória a Deus O mundo não conhece O Espírito Santo Porque eles não querem saber Muitos homens de Deus Mulheres de Deus Irmãos Têm rejeitado O Espírito Santo Levantar a mão Do Senhor Certo dia Eu te aceito Senhor O nome foi escrito No livro da vida Mas as ofertas Do mundo As propostas Do mundo Tem falado Mais alto No coração De muitos Do Senhor Muitos escolhidos Do Senhor Têm brincado Com a palavra Têm brincado Com o Espírito Santo Têm expulsado Ele para fora E a Bíblia fala Que a volta Do Espírito mal Ela será Pior do que a primeira O que nós temos visto Muitos irmãos Passando situações Aí Vamos colocar aqui No outro Veracruz Quantos vagam Quantos pastores Nós temos visto Olhos de Deus Mulheres de Deus Sofrendo aí Andando Pelas ruas aí Nossas situações E nós não entendemos Por que Nós não entendemos Irmãos É porque expulsaram O Espírito Santo Para fora Não te quero mais Eu prefiro a cocaína Eu prefiro a prostituição Eu prefiro o carnaval Eu prefiro as festas do mundo Eu prefiro as baladas E tem expulsado O Espírito Santo Para fora Mas o preço É grande Irmão Nós podemos ver Na Bíblia Alguns exemplos Sansão O homem escolhido O homem escolhido Pelos cinco Mas a desobediência dele Fez ele pagar Um preço grande Por isso Aleluia Mas a desobediência De sanção Fez ele pagar Um preço grande Saúl O Senhor O Senhor deu-lhe Uma ordenança Para ele ir àquela cidade Destruir tudo Acabar com tudo O que ele fez? Ele distorceu Aquilo que o Senhor Mandou ele fazer E a Bíblia fala Que naquele momento A desobediência dele Fez com que o Espírito de Deus O Senhor tirasse o Espírito dele E permitisse aquele Espírito De perturbação Sobre a vida dele Porque ele tem muitos perturbados Pela noite Sofrendo Chorando Pagando preço A família ora O povo ora Mas fica só naquilo assim Olha pra mim Olha pra mim Oramos, irmãos Mas nós temos que tomar Postura do Senhor Nós temos que tomar Postura, irmãos Nós temos que trazer O Espírito Santo de volta Pra dentro de nós Enquanto nós for feitos, irmãos O preço é grande, varão Tá aí o meu irmão E nós conhecemos A história do outro Mas além da presbita Vivemos uma vida Uma vida aí De enganda aí Fazendo coisas Que Satanás queria E o preço foi grande, varão Quando o irmão Falou de filho Vem na minha memória Vai fazer Três anos aí Dia das mães Que eu pedi Que o meu filho Estassinado Por quê? Falei Falei Preguei a palavra Levei até onde eu pude Ensinar como diz a palavra Ensinar os caminhos do Senhor Mas chegou um momento Que ele tomou outro caminho Ele tomou outro caminho E o preço Por desobediência é grande Nós sabemos disso Glória a Deus Aleluia Santo é o nome do Senhor E aqui ele fala Glória a Deus Aleluia Senhor Jesus Cristo O mundo não pode receber Esse Espírito O mundo não pode receber Esse Espírito Porque não pode ver Nem conhecer Mas você conhece Porque Ele está com vocês E viverá em vocês Dezoito Não vai deixá-los abandonados Voltarei Para ficar com vocês Ele prometeu Irmão Que Ele vai voltar Ele disse Eu vou voltar Para ficar com vocês Daqui a pouco O mundo não vai me ver mais Mas vocês me verão Ele diz que nós veremos isso É porque eu vivo E vocês também Viverão Glória a Deus Aleluia Pai querido Porque eu vivo E vocês viverão Quando chegar aquele dia Vocês ficarão sabendo Que eu estou no Pai E que o Pai Está em mim Assim como eu estou Em vocês Ele fala Que Ele está em nós Igreja Que Ele está em nós Glória a Deus Aleluia Por isso irmãos Que nós temos que ficar Na posição que nós estamos Passamos o que passamos Isso é o que nós estamos vendo Irmãos Ainda não é nada Igreja Isso aí é a pena Como nós podemos dizer Uma mostra de graça Né presbíteras Chegará o dia da escassez Da água Do alimento Muitos terão dinheiro Muitos terão riqueza Né pastor Muitos terão dinheiro Fama Mas a riqueza A fama Não vai adiantar nada A Bíblia diz Que o justo Viverá pela fé Não é igreja Vai chegar um tempo Nós vamos ter que orar Para ter um alimento Na mesa Vai ter um tempo Nós vamos ter que orar Para ter uma água limpa Para beber Vai ter que pagar um preço Marão E essa partida Nós estamos vendo Alimento e de água Irmão Ela vai cessar Ela vai cessar Igreja Nós vamos ter que pagar um preço Vai chegar o tempo Da perseguição Nós hoje Temos a oportunidade Né Mucionária De pregar a palavra De andar com a Bíblia Né Marão Mas chegaram um tempo Que as Bíblia Vão ter que Elas não Vão ser Vão ter que ser guardadas A perseguição Viverá sobre o povo de Deus Nós vamos ter que guardá-las Aqui e aqui Irmão Amém Não vai ter essa livre Acesso De nós estarmos aqui agora Pregando a palavra Falando sobre o Espírito Santo Não Irmão Vai chegar o tempo Da perseguição Irmão A Bíblia diz Que o Senhor Naquele dia Nós Viremos ver Quem serve E quem não serve Aquele que é E aquele que não é Irmão Vai chegar o dia Vai chegar Que vão invadir Logo Para tudo Se continuar pregando Vai morrer Todo mundo Vai matar a família É aí que nós vamos ver Né Para o Espírito Quem realmente Fala Eu Porque bateu Quem fala Eu sou Eu sou Eu faço Vem umas Pequenas tribulações Pequenas tribulações E um bocado Já recorre Não Não vou não Minha mulher Me largou Não quero saber de igreja Ou meu marido Me largou Eu não quero saber mais Mas vai chegar Esse momento Por isso que o Espírito Santo está nos alertando Santo é teu nome Jesus Cristo Deus é fiel Glória a Deus Santo é o nome Do Senhor Que vive para sempre 21 A pessoa que aceita Obedecer os meus mandamentos Prove que me ama Ele diz Olha As pessoas Que aceitam Os meus mandamentos Esse prove que me ama E a pessoa que me ama Será amada pelo meu Pai E eu também Amarei-o E me mostrarei Quem eu sou Você quer conhecer Quem ele é Obedeça os mandamentos dele Glória a Deus Você quer conhecer Quem ele é Obedeça os mandamentos Do Senhor Aquele homem O jovem riu Chega perto do Senhor Olha o mestre O que devo fazer Para alcançar a vida dela Ele diz Tomate, não roubo Não prostitua Não obter Ele diz Mas isso aí é fácil Desde criança Ele diz Agora eu te pego Pessoal É, agora eu te pego Vendo tudo que você tem E tal os pobres E depois me siga Ele parou e pensou Quando o que? A Bíblia diz que ele é ridíssimo Ele pensou O coração Ele encheu de tristeza O coração Ele encheu de tristeza E muitas vezes O Senhor nos pede Menos do que isso Obedeça os meus mandamentos Não nos preocupeis Não nos preocupeis Com o que a gente comer De beber De vestir O Senhor nos adverte Mas mãos Irmãos Esquecem Que quem falou Quem está falando É o filho do Deus Altíssimo O próprio Do homem da prata Aquele que pode Todas as coisas Aquele que tem poder Para chegar aqui E falar Eu posso Eu mando e desmando Se o presidente Está naquele carro Ali agora É porque o Senhor Colocou ele lá Não é porque Não é primeiro Dele não Lembra daquela passagem Quando o Senhor Estava a frente De pilatos ali Pilatos Todo cheio De Eu posso Eu devo Eu faço O Senhor falou Você está aí Porque meu Pai permite Você está aí Porque meu Pai permite Se não for assim Você não estaria aí Então meu irmão Se nós estamos aqui Hoje é pela misericórdia Do Senhor Glória a Deus Aleluia Deus é fiel 15 Tudo o que o meu Pai tem Tudo o que o meu Pai tem É meu Por isso eu disse Que o Espírito Vai ficar sabendo O que ele disser Vai Anunciar A vocês Glória a Deus Aleluia Deus é fiel Perdão Irmãos É porque a folha Que mexeu Estava no dobro 22 Então Judas Judas O nome de Cariotes Perguntou Senhor Como será possível Que o Senhor Mostre Somente a nós E não ao mundo Quem é o Senhor Ele perguntou Para Jesus E Jesus responde Para ele A pessoa que me ama Obedecerá A minha mensagem E o meu Pai O amará E o meu Pai E eu Viveremos E eu Viveremos E viver Com ela Glória a Deus Aleluia A pessoa que não Me ama Não obedece A minha mensagem Está aí Irmãos Quem obedece Receberá o melhor Do Senhor Quem não obedece Irmãos Infelizmente É como diz Aquela passagem Se me ouvires E me obedeceres Comereis o melhor Então está aí Irmãos Você quer o melhor Quer ser bem sucedido Obedeça a mensagem Do Espírito Santo Obedeça a mensagem Do Senhor Mas se você não quer Ser bem sucedido Então irmãos Está aí É como diz Aquela passagem Ele escolhe Antes de vós A benção E a maldição Escolhe Mais na frente Sua margem Escolhe o que A benção O Senhor é tão maravilhoso Não é pastor Que ele ainda dá Uma dica Escolhe a benção E muitos têm escolhido Uma audição Não é baral Muitos têm Se nós pudéssemos Ouvir agora Pudéssemos ver Pudéssemos colocar Umas câmeras Nesse carnaval Está chegando Né baral Em certos lugares Onde vai ter Esses bairros Esses negócios ali Nós vamos pegar Um dos fragantes Né baral Aquela saídinha Rapidinha Por que você não Veio do puto Olha baral Eu tive que fazer Outra coisinha Eu tive que Resolver uma situação Né baral Eu creio Eu creio Na pessoa Que Deus me deu Na minha vida E que eu me esposo Eu creio Que Deus usa ela Sabe baral E ontem Creio que foi ontem Foi hoje Não lembro O Senhor O Senhor falou Novamente com ela Que este ano Muitos Muitos Jovens Do mundo Serão usadas Pelo inimigo Para enfriudar Dentro das igrejas Para tirar Muitos jovens De dentro Da casa Do Senhor Muitos jovens Serão usados Serão usados Pelo inimigo Na casa Do Senhor Para tirar Muitos jovens De dentro Da casa Do Senhor Não existe Usado O trigo Então nós temos Que orar Nós temos Que orar Para que este inimigo Caia por terra Nós temos Que orar Glória a Deus Alegria Continuamos Vinte e cinco Tenho dito isto Enquanto estou Com vocês Mas o auxiliador O auxiliador O Espírito Santo Que o Pai vai enviar Em meu nome Ensinará A vocês Todas as coisas E fará Com que ele Com que se lembrem De tudo O que eu lhe disser O Espírito Santo O auxiliador Enviado pelo Senhor Jesus Cristo Vai nos lembrar De tudo isto Que disser A vocês Glória a Deus Aleluia Deixo com vocês A paz A minha paz Que eu lhes dê Dou Que eu lhes dê Dou Não lhes dou A paz Como o mundo A dar Fiquem Não fiquem Aflitos Não tenham medo O Senhor Fala que nos dá a paz Irmão Não a paz No mundo A paz No mundo É momentâneo É rápido Do dia Por Noites Às vezes Um exemplo A pessoa está cheia De problemas Ele procura O Senhor Orar Aclamar Ele procura Meus irmãos Se encher Das coisas Do mundo Toma As bebidas Pai O Senhor Amém 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 Obrigado.